Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero falar de jogos aí, de franquias, que basicamente não possuem jogos ruins. A grande maioria dos seus jogos aí, são jogos incríveis e muito bons, até os dias de hoje. Vale lembrar que eu utilizei um critério aqui pra gente avaliar isso daqui, tá? Por exemplo, eu não vou considerar spin-offs de jogos, ou alguns portes aí, dependendo, tá? Porque, né, tem jogo que é muito jogo, então, eventualmente um spin-off ou outro é impossível, né? Manter 100% sendo tudo bom. Então eu preferi selecionar franquias principais, da linha principal desses jogos, que basicamente não tem um jogo ruim, tá? Então antes de começar o vídeo, eu esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreve no canal, não esqueça de clicar na descrição pra você participar, pra concorrer a um Play 5, beleza? E vamos nessa. Começando com ele, o bonito God of War. God of War recebeu aí a trilogia, né, no Playstation ali, 2 e 3, que foi muito bem aclamada, e são dois jogos excelentes, como também conseguiu se reinventar lá em 2018, e recentemente lançar o God of War Ragnarok, que é basicamente a continuação lá de 2018. Todos esses cinco jogos são jogos excelentes, que possuem muita qualidade, embora, né, tenha divergência de algumas pessoas em relação à história do último God of War e tal. Em geral, são jogos muito bons, é impossível dizer pra mim, pelo menos, que esses jogos chegam a ser ruins, tá? Então o God of War sempre acertou bastante aí, nas suas franquias principais, trazendo ótimos e excelentes jogos, Rack & Slash, e depois modificando a fórmula da franquia, e trazendo algo fenomenal também, né, até hoje a Santa Mônica sempre acertou muito, espero que continue desta forma. Elder Scrolls, né, lembrando, não vou considerar Elder Scrolls Online aqui, vou considerar a linha principal de jogos Elder Scrolls. Arena, Darker Fall, Morrowind, Oblivion e Skyrim. Todos os jogos são excelentes e, pra suas épocas, eles foram super impactantes. E é incrível que, como todos esses jogos marcaram ali a geração que eles foram lançados, sendo considerados jogos de RPG de referência, e até hoje, né, muitos deles são considerados jogos de referência, e se mantêm vivos até hoje, óbvio que principalmente por causa dos mods, mas estão vívidos e muito interessantes ainda de jogar, mesmo que algumas coisas estejam até bem datadas. São jogos maravilhosos e que, até hoje, não cometeram erros aí. Tem alguns probleminhas, bugs, óbvio, mas, no geral, são sempre jogos muito excelentes, né, e que conseguem acertar desde 90 e pouco, que é quando existe essa franquia, há muito tempo já. Batman Arca. Infelizmente, talvez, isso aqui não valha mais no futuro próximo, visto que o jogo do League da Justiça é considerado da série Arca. Não sei se a gente dá pra considerar um spin-off. Enfim, mas ele é da série Arca, ali, do universo Arca, né. Porém, ainda não chegamos nesse dia. Ainda temos a série Arca intacta, com jogos de extrema qualidade até o dia de hoje. Batman Arkham Zion, que mantinha um jogo fechado, porém com um level design absurdamente bom, e aí ele abriu o mundo pro mundo aberto Arkham City, evoluiu esse mundo aberto no Arkham Knight, e também, né, entre esses dois, tinha o Arkham Orange, que muitos não gostam tanto, porque ele não trouxe tantas inovações pra série Arkham, mas que ele é excelente no quesito história. É maravilhoso, pra mim é um dos meus favoritos. E o Arkham Knight, ele tem um problema de lançamento no PC, em questão de porte, mas, né, é um porte da empresa ali, que fez um mau porte pro jogo. Entretanto, num geral, ele é um bom jogo, ele é um jogo legal. Mas ele me decepcionou, inclusive, na época, porque eu só tinha o PC pra jogá-lo, e ele saiu aquela bagaceira, né. Mas, como eu falei, não vou considerar alguns portes aqui, e sim, jogos principais da franquia, né, como um todo. E o Arkham, eu acho que ele cai nessa como um maravilhoso e incrível jogo aí. Dark Souls, né, a série Souls aí como um todo, também não possui jogos ruins. Ah, mas Dark Souls 2, Dark Souls 2 é bom, sim. Não é o melhor, mas é bom, ele é maneiro, não é um jogo ruim. Bem, aqui eu já estou considerando a trilogia Souls, que até hoje não errou, né, todos os três jogos foram bem bons ali. Mas se quiser expandir um pouquinho, dar uma trapaceada neste vídeo, dá pra gente considerar Bloodborne, Sekira, The Ring também, que são jogos que são excelentes, e eles não erraram até hoje. Será que o dia, eu fico perguntando, será que o dia a Full Software vai errar nesses jogos de franquia dela, Souls assim? Não sei, espero que isso não aconteça, mas até hoje, eles são muito bons, eles são maravilhosos, e ainda não há erros aqui. Ainda são jogos fenomenais aí, excelentes. DOOM DOOM é um marco dos jogos de FPS, surgindo lá em 93. Esse jogo é que ele lançou tendência, porque nesta época, surgiram muitos jogos estilo DOOM, assim, né, o próprio Tokenuk, tem centenas de jogos DOOM-like aí que você vai encontrar, que, pô, esse aqui marcou a geração, né, foi incrível. Lançou DOOM 1, 2, 3, excelentes jogos. E aí ficou tempo sem lançar um DOOM ali, né, de franquia bem principal, saiu alguns pra mobile e tal. E aí chegou, né, com DOOM 2016, se eu não me engano, que também era maravilhoso, DOOM Eternal. Os caras, ainda depois de muitos anos, de 93, sei lá, a 2016, conseguiram manter, ainda apesar da evolução tecnológica, jogos extremamente divertidos, frenéticos, interessantes de jogar e muito rock and roll. DOOM é uma franquia que, cara, muito consagrada, conseguiu manter o seu legado, na minha opinião, até os dias de hoje, de forma incrível. E os jogos são incríveis, muito bons. E com certeza ainda não existe na franquia principal jogos ruim. Tem uns portes ali que é meio zoado, né, mas... A franquia principal, no geral, é muito boa. Gears of War, outro jogo que, cara, quando saiu o primeiro Gears, ele foi muito marcante, aquele sistema de cover dele era muito massa. Um jogo que possui personagens e histórias extremamente boas, combates bem frenéticos, e um jogo que também marcou bastante ali a geração do 360, né, com a sua triologia Gears, que pra mim, são jogos fenomenais. Muito bom Gears. E ele continua, até hoje, lançando jogos, né, a gente tá atualmente no Gears 5, e nenhum deles é ruim. São todos jogos muito bons, e conseguem evoluir a franquia de uma forma majestosa também. Sempre com muitas histórias boas, gameplay excelente, e mantendo uma ótima diversão, né, mesmo com o passar dos anos. Brabíssimo. Por último, nós temos aqui Mario. E, cara, Mario é complicado, porque, assim, acho que quase todos os jogos do Mario ali são bons, cara. Se tem o Mario do CGI ali, que era meio meme, o Hotel Mario, por exemplo, mas, né, como é muito jogo do Mario, cara, é coisa pra caramba, é complicado até, eu prefiro selecionar aqui os Marios da franquia 3D. Os Marios que são em 3D, basicamente. Se tem os Marios ali, né, daqueles plataformas 3D, 64, Sunshine, o Mario Galaxy, o próprio Mario Odyssey aí, que é bem recente, que são jogos excelentes ali, que mantêm um padrão muito alto. Há Mario 3D Land, por exemplo, Mario 3D World, que são jogos 3D, que também são fenomenais. Os RPGs do Mario, que também a gente pode considerar RPG, são jogos muito bons. Então, assim, a franquia de jogos Marios, basicamente, recebe uma gama muito boa de jogos excelentes. Também é uma franquia super antiga, que lança muitos jogos e que consegue manter uma qualidade absurda até os dias de hoje, cara. Mario é fenomenal como os caras ainda conseguem manter esta qualidade nos seus jogos. Então, basicamente, pouquíssimos jogos dão problema de Mario e a franquia 3D, né, mais atual. É fenomenal. As franquias de plataforma também, na grande maioria. Mas, como é muito jogo, eu preferi considerar a franquia 3D dos jogos do Mario, tá? E, basicamente, é isso, meus queridos. São franquias de jogos que, basicamente, não possuem jogos ruins. Se você lembra de mais alguma, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau. E tchau.